Lá na roça foi até o sol olhar, a casa estava cheia do céu se entrar Estava tanto junto com ele e rebeliço, mas é que o seu poder é o sol que tava isso Vai, Tui, pode, né? Ele vai mudar a questão, vai ser agora Vai, Tui! Vamos lá! Vai, Tui!